Oi gente, meu nome é Geral Arruda e esse é mais o meu cabelo crespo todo dia! Oi, eu sou a Thaís Angélica de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui no Brasil e eu e o Cã estamos aqui para dizer que está começando mais um Meu Cabelo Crespo Todo Dia! Bom dia, gente! Bom dia! Está começando mais um Meu Cabelo Crespo Todo Dia! Está parecendo um Anderson de cueca, com certeza! Não sei se está parecendo! Então, pessoal, hoje é domingo, dia... E hoje o dia está muito bem nublado, olha! Está super nublado lá fora... Mas não está frio! Está bem fresco! E agora a gente vai tomar café! Antes eu lavei a louça, né? Da janta de ontem, que eu tinha esquecido de deixar lavado... E... Eu dormi super bem tudo, mas... Tive um sonho muito estranho! Mas se eu tivesse acordado e já gravado, eu lembrava! Mas agora eu não lembro mais! Tive um pouco sonhei! Mas tudo bem! Então, agora eu vou tomar café... O Anderson também vai tomar... E eu volto depois, tá bom? O meu cabelo... Olha como está, gente! A situação, olha! Um gel sujo... Meu... Ontem não deu! Eu já acordei na correria, já... Nossa, ontem foi o dia inteiro... Dia inteiro para lá e para cá! Nem pensei, nem deu para lavar o cabelo! E... E também não dava para deixar solto! Porque ontem fez quase 30 graus ontem! Então... Não dava para deixar solto de jeito nenhum! Então... Hoje eu preciso lavar! Preciso colocar o vídeo do meu cabelo crescido todo dia! E... Preciso dar uma saída, talvez, de novo! Eu vou comer a melancia aqui! E... Isso daqui que é... Banana, aveia, mel e chia! Esse leite de soja com café! Tá bom? E vou ver os recadinhos! Tem alguém que está indo correr? Corridinha! Corridinha de domingo! Do milhão! Tem que dar uma corrida! Vai correr quanto tempo? Tô pensando... Porque no final de semana passada eu não fiz o meu trem! Preciso correr menos? Oi? Preciso correr menos ou tá perdido? O que você vai fazer? É, eu acho que eu vou correr... 21... Hum... Que bom! Hum... Depois você mostra os seus produtinhos que você toma! Uhum! Tá bom? Tá bom! Então, tchau! Tchau! Oi, gente! Bom, agora eu tô finalizando o meu cabelo, que eu acabei de lavar! O que que eu tô usando no cabelo? Esse vela aqui, Pro Series, e é o de hidratação, que eu ganhei do Brasil, tá no finalzinho, eu tô com muita dó, mas tenho que usar ele, ele já tá no final, e como ele é muito consistente, eu coloquei dentro dele mais um pouco do meu Yamasterol, que também, praticamente acabou, e o Yamasterol amarelo, né? Então, está tudo quase acabando já, meus cremes que eu ganhei do Brasil, mas... Faz parte, né, gente? Eu tenho sorte, às vezes, de ter pessoas legais que me mandam do Brasil tudo, mas não é sempre, não, e aí eu tenho que me virar com os que tem aqui no Japão mesmo. A parte da tarde, a gente ficou na cama, lá, assistindo vídeos e... E eu fiquei editando o vídeo que tá atrasado, já terminei de editar, editei o de ontem também, então já vai ficar tudo adiantado. Então, eu pretendo dar uma saída agora, só que eu não vou liberar o vídeo agora, porque a maioria das pessoas que assistem o vídeo, que é do Brasil, é... tá dormindo, né? Então... Não adianta colocar o vídeo agora. Vou deixar pra colocar na parte da manhã no Brasil, né? E é isso, eu vou finalizar o meu cabelo aqui, como vocês já conhecem, como que é. Depois eu volto pra falar mais com vocês, tá bom? Tchau! 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 Tchau. Oi, gente. Fala, galera. Paramos aqui no Seven rapidinho pra tomar uma água que eu tô assistindo uma sede. E o Anderson amendoim? Não. Só que eu gosto muito, hein? Hum, essa mesmo. No Brasil, acho que eu não lembro de ter tanto igual aqui no Japão. Não, tanto não tem, não. Igual tem esses saquinhos assim, ó. Tem 44 gramas. E é um mix de nuts. E é muito bom, né? Ganchinho da tarde. Quando toma água gelada muito rápido dói a cabeça. Saio de casa com o cabelo meio úmido, né? Aí agora chegando aqui na loja que eu vim meu cabelo, como eu cortei ele ontem, eu tô sentindo que ele tá super encolhidinho, sabe? Aí antes de andar na loja eu quero tentar ajeitar ele. Porque ele sentiu, sabe? Essa aí. Ele sentiu essa cortadinha que eu dei. eu sinto que ele fica mais tímido, sabe? Mais encolhidinho e tal. Dei essa soltada agora no cabelo. Senão ele fica muito encolhidinho. E a minha roupa é essa. Deixa que dá pra vocês irem daí, né? Um focinho. Tá vendo? Eu comprei essa camisa ontem. Cava Milão no Shimamura. Eu comprei ela. E agora vou na loja ver um negócio aqui. Oi gente, estamos aqui no dilema do que que a gente vai pegar lá pra casa. porque a gente quer pegar alguma coisa pra organizar o guarda-roupa. Algumas roupas no guarda-roupa ou fora. A gente não sabe. Então a gente não sabe se a gente vai pegar gaveteiro, se a gente vai pegar um armário que seja conseguimos comprar o que a gente precisava. Às vezes é um pouco às vezes é um pouco estressante comprar coisa assim pra casa porque você fica em dúvida, né? Às vezes é muito estressante. Não gosto muito. Eu gosto de ser mais decidida, sabe? Agora a gente vai embora pra casa e depois eu volto pra falar mais. Tá bom? Tchau! Tchau! Eu vou mostrar umas coisas pra vocês que eu comprei há pouco tempo e outras coisas também, tá bom? Então eu vou mostrar primeiro uns Kit Kats que eu vou mandar pra uma amiga minha de outro país. Então eu vou mostrar pra vocês esses Kit Kats, tá bom? tem aqui o Kit Kats de chá verde que eu vou mandar pra ela. Então ele é de ele tem um crunch no meio e ele é de chocolate branco com chá verde. Tá? Esse aqui é o de cheesecake, tá? Então é o Kit Kats que eles ensinam você colocar ele numa forma depois você pode colocar no forno e assar ele, né? Por pouco tempo. E também pode colocar ele no freezer também gelado. Tá bom? É o de morango que nos outros países também é difícil ter. Tá? Esse aqui é o de morango mesmo, normal. Que saiu faz pouco tempo é esse daqui que é o de framboesa. Framboesa. É. Kit Kats de framboesa. Esse aqui eu não gostei mas vou mandar pra ela também, né? Esse daqui também saiu faz pouco tempo que é o Kit Kats de a Machiaco Azuki isso de chá verde com azuki feijão, né? É um feijão isso, né? É um tipo de feijão doce feijão doce, tá? Eu não experimentei ele então não sei se é bom mas eu vou mandar pra minha amiga. Esse último mega máximo delicioso lançamento que é o de chocolate mint ice que é o de chocolate e sorvete de menta é isso eu acho tá? Meu, esse daqui eu experimentei isso aqui eu não poderia ter uma coisa melhor no mundo do que um Kit Kat de menta com chocolate não poderia ter uma coisa melhor então eu já comi e experimentei e é muito muito bom e eu vou mandar pra minha amiga não chega de Kit Kat agora eu quero mostrar pra vocês umas últimas comprinhas que eu fiz tá bom? que dá pra mostrar pra vocês protetor solar tá bom? que é o da Biore a embalagem dele é esse daqui tá? Aqua Rich isso é ele é um Itban assim é o melhor assim da marca tá? da Biore comprei ele já é o terceiro ou quarto que eu uso tá? comprei também um outro protetor que é esse daqui da Nivea que a embalagem dele é essa daqui tá? e esse protetor da Nivea que é o Nivea Sun Protect Plus e a característica dos protetores do Japão são que eles você não percebe que você tá usando protetor solar que eles não tem cheiro não fica resíduo na pele nada que incomoda essas coisas então é maravilhoso mesmo e eu comprei esse por quê? porque ele veio uma bolsinha também e meu uma bolsinha assim da Nivea ela é linda olha ela tem umas uns folhetes da Nivea assim mais antiguinhos e ela tem esse lugarzinho de você puxar os zippers que tu Nivea Sun e dentro olha ela é muito linda também é dentro é azul tudo é bem feitinha então vale super a pena essas bolsinhas pra você levar na praia pode levar ali aqui dentre outras coisas é maravilhoso e essas duas marcas elas devem ser bem concorrentes até porque a embalagem é praticamente igual olha só muda as cores mesmo eu comprei que eu mostrei pra vocês no meu vídeo do meu cabelo que é todo dia de ontem ou antes de ontem foi esse Baby Lips aqui da Maybelline tá essa cor aqui ela é a rosa pink tá é o número da cor desse daqui que tem outras cores e esse daqui é um balme com cor ele fica bem rosinho com a rosinha bem suave e uso pra trabalhar pra não ficar toda passando a mão na boca assim ó a língua na boca tá bom eu tô adorando usar coisas pro rosto ultimamente aí eu comprei esse daqui que é uma máscara tá dessa marca aqui que chama é shining natural purity alguma coisa assim é uma marca coreana tá e é uma máscara pra dar tratamento pro rosto tudo mas o mais legal é que ela tem um rostinho de panda quando você gruda ela no rosto é um desenho de panda então eu quero ver o tratamento dela se é bom tudo e coisas da Coreia geralmente são muito boas né então eu vou testar com vocês aí no meu cabelo cresce todo dia tá bom pra mandar pra minha mãe no Brasil foi esse enfeite que é um enfeite de de parede tá então ele é assim ele é um frame um frame de fotos como se fosse um porta-retratos tá ele é assim e eles são quatro tipos ó são quatro quatro partes iguais a essa e você pode colar na parede e deixar onde você quiser só que o mais legal é que ele já vem com uns uns ganchinhos pra você poder colar um no outro do jeito que você quiser ou um do lado do outro ou fazer um quadrado sabe um, dois, três, quatro e você coloca as fotos que você quiser pra decorar e você deixa na sua parede tá fica bem bonito em parede branca a gente fez até um aqui em cima na nossa parede e aí depois eu mostro pra vocês como que ficou tá bom então eu vou já mandar pronto pra ela já vou grudar as coisas já vou colocar as fotos e vou mandar pra ela tá eu resolvi compartilhar com vocês uma carta escrita por mim acho que vai ser a primeira vez que vocês vão ver minha vocês vão ver minha letra olha tcharam dá pra vocês verem minha letra minha letra é assim às vezes quando eu quero caprichar ela é assim mas quando eu não quero ela é meio desleixada mesmo mas eu gosto de escrever tanto em letra de forma tanto em letra assim de mão e eu resolvi compartilhar essa carta aqui que ela é do dia 19 do 4 de 2010 foi de aniversário de casamento nosso e e foi uma carta muito sei lá que eu faz tempo que eu não lembro faz tempo que eu escrevi ó pra você ter uma noção nós somos em 2015 faz 5 anos né essa carta né 2010 11 2010 11 12 13 14 15 6 anos faz essa carta então é uma carta bem antiga mas que é bem legal é sei lá lembrar mas antes de falar antes de ler pra vocês eu não li ela eu não sei o que tá escrito eu não lembro o que tava escrito mas com certeza os sentimentos que tinha nessa carta nessa época ainda existem tá bom vamos lá que eu vou ler a carta para vocês tá bom e o Anderson tá aqui na minha frente então ele vai ele vai ler também ele vai escutar o que eu tô lendo ele tá de telespectador super ao vivo ele tá que é grande viu olha ela tem essa parte tem a parte de dentro escrita a outra parte e a e só e só tá bom então vamos começar a leitura tá escutando né amor então vamos vamos começar a ler quero que saiba que estou muito feliz não só hoje mas todos os dias espero que sinta o mesmo pois eu sinto que você sente também feliz a cada dia que eu acordo e você está do meu lado quando olho pra você sei que gostaria de me dizer várias coisas bonitas né mas não precisa porque eu sei de tudo é todo esse tempo que passa não todo esse tempo que passamos juntos você não mudou nada seu jeito comigo sempre carinhoso ao extremo gosto disso e me acostumei não sei se isso é ruim mas você é o meu vício muito obrigada por me aceitar do jeito que eu sou e me ajudar a ser uma pessoa melhor todas as vezes que preciso conversar com você desabafar pedir conselhos e tal sei que sou uma pessoa difícil e eu poderia ficar em dúvida se realmente eu te faço feliz mas eu não tenho é me vem na cabeça todas as coisas legais que fizemos juntos e meu a gente curtiu muito já dois anos isso hein eu fico imaginando e me perguntando será que até a gente ficar velhinho dá tempo da gente fazer tudo que a gente tem vontade de fazer juntos será continuo ansiosa amor ainda mais sabendo que os ventos finalmente estão ao nosso favor é a época que a gente já tava planejando de vir pro Japão né isso né amor como já sabe eu quero muito tudo de bom com você ter nossa casa nossas coisas fazer o possível o impossível com você muito obrigado por tudo que que faz e fez pra mim sei que as vezes não não cumpro com as minhas obrigações mas você entende que ainda não tenho liberdade suficiente para fazer mas você sabe que quando eu puder eu vou fazer tudo por você nunca quero te perder tenho medo de um dia você não gostar mais de mim enjoar ou eu fazer alguma coisa que faça você não me querer mais nosso amor é o único sou a mulher mais feliz do mundo mesmo não estando realizada totalmente estamos na lua de mel ainda tá tudo maravilhoso sinto que vamos passar muitos anos maravilhosos juntos gosto de passar a mão no seu cabelo beijar seus olhos lindos e puxados seu olhar me traz paz quando acordo com você me fazendo carinho todos os dias antes de eu te encontrar tudo não tinha cor agora tudo mudou meu amor você é minha alma gêmea vamos logo amor só eu e você juntos batalhar juntos nossas coisas vamos eu sei que vai ser difícil mas a gente vai conseguir porque o nosso amor é maior que tudo e nada vai nos atrapalhar e nos impedir de ser mais feliz e deixar com que a nossa família seja mais segunda página felizes com a nossa felicidade a Sabrina e o Benício tem que vir logo dois anos é momo você gosta quando eu você gosta quando eu te chamo de momo é porque você é o meu momo da minha vida e eu quero te amar cada vez mais sim é muito mais e sempre quero estar do seu lado sempre viu obrigada por me aguentar todos esses anos que passaram voando e pareceu até que foi ontem que você estava me pegando para dar um rolê na frente do shopping paulista São Paulo foi tudo muito rápido a gente estava já andando de mãos dadas não estava entendendo nada mas a gente estava sim gostei muito do seu jeito meigo educado e cada dia foi passando eu fui ficando mais ligada em você e quando percebi não conseguia viver mais sem você já já nem demoramos já vi que queria ficar com você para sempre e ter uma família tenho que agradecer muito a sua mãe e a minha sem elas nós não seríamos nada momo não adianta eu não adianta não fico sem você mas quero tudo com você te amo mais que tudo feliz aniversário de casamento dois anos maravilhosos juntinhos michelle tirai 19 de 4 de 2010 10 esta então aqui foi a carta olha esse é o finalzinho olha feliz aniversário de casamento dois dois maravilhosos anos juntinhos né então aqui foi e aqui eu já estava até falando dos nossos filhos olha a sabrina e o benício tem que vir logo você gosta do meu gente então então foi essa carta que eu queria compartilhar com vocês viu como como eu 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 e o seu papai era apaixonado já viu 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 você viu né então gente você estava vendo tudo a carta né de dois anos de casado que nós fizemos e nesse ano como a gente estava fazendo já dois anos de casado era o que a gente precisava para comprovar para o consulado para a gente conseguir o nosso visto de vir para o Japão né então foi uma data muito importante não só porque a gente já veio para o Japão tudo mas foi assim nossa nossa meio que uma vitória para a gente né que deu tudo certo que a gente já estava com as coisas já encaminhada para vir para o Japão e a gente estava sentindo que tudo ia dar certo né isso em 2010 e a gente olhando assim para hoje realmente deu tudo certo tudo e nada mudou de tudo isso que está na carta é sei lá uma coisa muito estranha assim porque parece que faz tempo faz anos né essa carta mas mas é coisas que ainda é tudo real assim é tudo meio que de hoje assim não sei explicar mas é muito legal ler essas cartas tudo e lembrar disso tudo eu tenho outras cartas aqui que eu escrevi para ele sempre eu que escrevi a carta para ele e eu tenho outras cartas que eu escrevi tudo se vocês quiserem que eu escrevo não se vocês quiserem que eu leia alguma outra carta eu leio tá bom o que você achou amor da carta eu não estava precisando muita atenção mas quando eu li com certeza foi foi né eu lembro sua cara quando você leu eu lembro sua carinha quando você leu ele fica todo sem graça porque sempre eu que faço essas cartinhas para ele sempre fiz tem algumas que estão faltando ainda mas é um aquele painel que eu ia deixar lá no meu escritório eu resolvi colocar aqui lá e eu ainda não resolvi o que eu vou fazer tá bem legal as fotos olha de perto e eu comprei ele no Nitori que é uma loja bem famosa aqui no no Japão tudo e tal tá bom eu já vou terminar o meu cabelo crespo todo dia de hoje tá sendo muito legal os comentários do último vídeo é do último vídeo lá que eu deixei algumas partes né do dia próximo meu cabelo crespo todo dia que eu fui no médico ginecologista tudo foi muito legal tá sendo muito legal curiosidade de vocês sabe querendo saber se eu tô grávida ou não então eu não estou grávida tá bom gente acho que vocês vão entender no próximo outro vídeo né então continuem aí com a gente no meu cabelo crespo todo dia tá bom se vocês gostaram cliquem em gostei inscreve no canal pra ver os outros vídeos tá bom que amanhã tem mais vídeos tá bom aqui no meu cabelo crespo todo dia tá bom então um beijão pra todo mundo e até amanhã tchau 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 comendo esse lanchinho que a gente fez agora de madrugada antes de dormir e amanhã a gente volta com mais meu cabelo crespo todo dia lanchinho da madrugada tchau e aquele carro acabou de bater meu Deus no poste do farol eu tenho uma péssima notícia para dar pra vocês o cogumelo não tá mais aqui o que aconteceu com ele é uma correria que vocês nem imaginam viu tem louça para lavar tenho que lavar uma salada porque a noite a gente vai fazer uns lanches sabem agora eu tenho uma pequena louça para eu lavar aqui ó tá me esperando e aí gente como eu fiquei ai meu Deus até que combinou essa cor né mas não era bem a que eu queria eu queria super claro nossa senhora que bagunça tá esse guarda-roupa vocês não tem a noção disso E aí são E aí e aí E aí O que é isso?